Olá pessoal, então agora nós vamos discutir sobre o Jump Style. O estilo de música que vocês trouxeram é o Dance Music. Nós temos várias formas de fazer o Dance Music, ou algumas versões que originaram a partir do Dance Music. Uma delas é o Jump Style. Teve sua origem na Bélgica, lá nos anos 97, e principalmente ele utiliza, ele é um subgênero da música do Hard Dance. Confira aí um trecho da música do Hard Dance para vocês perceberem como que é. Música Viram aí a música? Perceberam que ela é uma música tão grave? Ela tem uma batida muito marcante, então ela é bem evidente. E o Jump Style, o nome dele é justamente Pular, o estilo de pular. Então é o estilo que nós dançamos pulando. Um estilo que é muito famoso também, que derivou, utiliza muito o Jump Style, é o Hard Bass. Tem um estilo de música russo, o estilo de dança russo, onde eles utilizam para dançar as músicas eletrônicas. Confira aí um trecho de como que é o Hard Bass lá na Rússia. Música Música Então vocês viram aí o Hard Bass, o Hard Bass. Música Mas agora vamos deixar desse blá blá blá. E já que nós estamos falando de pular, do estilo de pular, nós seremos Sandy e Junior, mas vamos pular. Então beleza? Bora lá ó. Pessoal agora, agora para a prática, levantando essa cadeira aí. Eu vou passar para vocês alguns passos de Jump Style para vocês verem como que é. Tá? Então Jump Style, como o próprio nome diz, é pular. É basicamente pular. Nós vamos fazer uns passos e vocês vão ver como que é a música. A música tem uma batida, um grave, mais intenso. Beleza? Então ó, vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é esse daqui ó. Tentei nas pernas. Principalmente nos pés, tá? O tronco ele fica mais solto, mas principalmente são os pés e as pernas. Beleza? Então aqui ó. São cinco tempos esses daqui. São cinco movimentos que vocês vão fazer. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma vez hein ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora vou fazer rápido para vocês verem como que é. Um, dois, joga a perna para frente, joga a perna para trás, perna para trás. Mais uma vez aqui ó, na ponta do pé ó. Beleza? Cinco movimentos. Então ó, agora nesse ângulo aqui para vocês verem como que é o movimento ó. Beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. São quatro movimentos que vocês vão fazer. Tá? Basicamente três passos que nós vamos fazer. e vocês vão misturar durante a música aí. Tá? Como é que vai ser? Então ó. Um, dois, joga a perna aqui, fica de lado. Três. Então ó, de novo. Vou fazer de lado. Um, dois, três, quatro. Troca de lado. Só vou ficar girando. Então ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vou fazer rápido agora para vocês verem como que é. Aqui ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? Beleza? Então vamos lá ó. De novo o passo. Um, dois, três, quatro. Ó. De lado. Um, dois, três, quatro. Percebam meu pé ó. Como que fica. Ó. Percebam meu pé. Um, dois, três, quatro. Beleza? Beleza? De novo ó. Um, dois, três, quatro. E aí a gente vai fazer isso pulando. Esse é o segundo passo. Terceiro passo. Um pouco mais simples. Vocês podem usar esse passo como de início. Também quatro movimentos. São quatro tempos. Então aqui ó. Um, dois, três, quatro. Só isso. Um, dois, três, quatro. Beleza? Vamos um pouco mais rápido ó. Beleza? Como eu falei o tronco, vocês podem ficar à vontade para mexer o tronco, movimentar e tudo mais. São todos esses três movimentos. Vou fazer aqui para vocês um exemplo de como que eu posso misturar esses movimentos. Então aqui ó. Beleza? E aí fica a critério de vocês também a criatividade. O importante é pular e sair sempre do chão. Beleza? Bora agora lá na música. Vamos testar isso daí? Vamos lá. Vamos ver essa. Vamos ver. Você mostra e ir agora. Olha que Michelin viveu e a esteidão! Non correspondente não é meu presente. Garam mais nunca mais sempre. Por intéressant como Ouvidas ele nos parecem. Troca é esse vídeo que nos faz um ferro da nossa prínciação. E aí? O que você está? O que você está? O que você está? O que você está?